Posso chamar o item de número 5, processo número 48500-0747-2003, reajuste tarifário anual de 2012 das tarifas da Cooperativa Aliança. Cooperar Aliança a vigorar a partir de 14 de agosto de 2012. Relator, diretor Edivaldo Alves Santana. Começo no item 3, em 13 de setembro de 2012, a Cooperar Aliança a caminhar o pleito de ajuste tarifário de 10,52% a ser aplicada as suas tarifas de fornecimento. A SFF, conforme disposições constantes do artigo 10 da lei 863193, alterado pelo CET da 10.848-2004, segundo a SFF, na Cooperar Aliança encontra-se, nesta data, adimplênto com as obrigações intersetoriais. Pô, pensei que estava vindo adimplênto, não me alertaram isso antes, fiquei assustado aqui agora. Estado de emprego não precisa dizer nada, né? É só bora dizer, se ganha de nada de emprego, pô, gerou uma apreensão minha. Em 30 de setembro de 2012, a SRE emitiu nota técnica 248, qual condensa sua análise acerca do reajuste tarifário em tela. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Cooperar Aliança, conforme a nota técnica da SRE, é de 3,32%, e aí tem a distribuição desses valores bem menor para os consumidores de baixa tensão do que, por exemplo, para os consumidores do grupo A4. Do percentual do IRT econômico, 4,46, 3,71, de respeito à variação dos custos da parcela A, 0,75, parcela B. O IRT econômico, por agregado aos componentes financeiros, a ser recuperado no ano de tarifário de 2012, entre 12 e 13, né? Correspondente a 2,02, a consenso assim, o IRT médio de 6,48. Com a inclusão e a exclusão financeira, você chega naquele valor dos efeitos lá de 3,32%. O quadro mostra os principais, os itens que mais afetaram. E aqui, compra de energia, a SMP também compra 100% da Celeste, o número é o mesmo, 7,78% de impacto. Eu tentei achar aqui no site o reajuste da Celeste, a revisão do reajuste da Coelho, mas não achei. Mas não quer dizer que o número repetido aqui seja correto. O pessoal está verificando esse valor para eu falar ainda no início da segunda parte da reunião. CCC, no caso, com valor negativo, aqui é um reajuste. Com explicações que já dada em outros processos. Aqui é a explicação, tanto para a compra de energia da Celeste, que para a CCC, está no item 10 do voto. Aqui o resultado do fator X, GPM, PCA, etc. Resulta em 3,61%. O gráfico com a posição da receita, com e sem tribus. O que diz respeito a componentes financeiras a serem recuperadas no próximo período tarifário, merece destaque o valor de pouco mais de R$ 970.000,00 atualizado pelo GPM, totalizando mais de R$ 1.300.000,00, que corresponde à terceira parcela do passivo da Resolução 243, de 2006. O processo subsequente ao exigente da tarifária da Copa de Aliança será novamente avaliada a capacidade de repasse às tarifas do valor correspondente às suas parcelas mencionadas. Aí a diferença entre o que a empresa solicitou, 10,52% e o IRT econômico procedido pela ANEL. Verifica-se que as principais diferenças residem na CVA Energia, devido à atualização financeira, por não inserir os montantes de energia provenientes do PROINHO. Subjeto de baixa renda, visto que a SRE utilizou em seus cálculos a nova metodologia, que é a Resolução 472, e a empresa não calculou o ajuste compensatório correspondente à reversão previsando baixa renda concedida no ano anterior, e sua substituição pelo valor definitivo resultaram no valor final de mais de R$ 665.000,00. Também merece destaque, compra de energia, como já falei, porque a empresa usou uma tarifa menor do que aquela da Celeste, que foi reajustada recentemente. Por isso, talvez a empresa tenha utilizado um valor menor. E a neutralidade dos encargos setoriais com um valor negativo de quase R$ 370.000,00. Diante do exposto, o que conta do processo 48.500.000.747.2012, voto pela emissão de resolução, na forma da minuta anexa, com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual média a ser aplicado às tarifas da Copa da Aliança, a partir de 14 de agosto de 2012, que apresenta um efeito médio de 3,32% sobre as tarifas atuais dos consumidores cativos, sendo composto pelo índice médio de reajuste econômico de 4,46, acrescido do índice médio de componentes financeiros incluído no reajuste de 2012, no total de 2,02, descontando-se o índice médio de 3,25% relativo aos componentes financeiros, considerado no reajuste anterior, por fixar a TUSD, estabelecer a taxa de fiscalização, aprovar os valores da CCC, fixar o valor que deverá ser repassado à Celeste pela Copa da Aliança, sem razão do passivo da Resolução 243 de 2006. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu homologar o reajuste tarifário anual da Copa da Aliança com um efeito médio de 3,25%. É isso mesmo? 3,32%? Não. 3,32%? 3,32%. Para os consumidores.